O desemprego caiu mais uma vez no Brasil. O país registrou uma taxa de 8,7% no trimestre encerrado em setembro. O índice é o menor desde junho de 2015. Aos 19 anos e depois de muito procurar, Letiely conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Agora minha prioridade é guardar um dinheiro para poder fazer faculdade ano que vem. Ano que vem faço 20 anos, já quero me preocupar mais com isso. E ajudar minha mãe com a outra parte. Letiely faz parte de um grupo de quase 100 milhões de pessoas que tem uma ocupação no país. Seja um emprego com carteira assinada, uma vaga no serviço público ou um trabalho informal. Este é o melhor resultado desde 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. Mas pessoas ocupadas, claro, refletem diretamente na taxa de desocupação. Esse índice, que mede o desemprego no país, segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. São 9,5 milhões de brasileiros procurando emprego. Desde 2015, a quantidade de pessoas desocupadas não é tão baixa. Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria. E a renda média do trabalhador cresceu. Segundo o IBGE, o valor médio está em R$ 2.737, valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E isso se deve principalmente ao setor de serviços, que tem sido o carro-chefe da economia desde 2021. R$ 2.737, valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado.